O presidente Lula ligou na manhã desta segunda-feira para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Na pauta, além de questões que envolvem o Brasil e a Federação Russa, os dois líderes falaram sobre a guerra da Ucrânia e o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas. Quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto ao vivo é o repórter Pablo Mundin, que também está no Palácio do Planalto. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Carol, Roberto e a você que nos assiste. Olha, de volta ao Palácio do Planalto, o presidente Lula voltou a defender uma solução pacífica no Oriente Médio e na Ucrânia ao falar com o presidente russo Vladimir Putin por telefone. Lula reafirmou a disposição do governo brasileiro em ajudar na mediação entre Rússia e Ucrânia. Em relação ao conflito no Oriente Médio, Lula reiterou a urgência de criação de um corredor humanitário que permita a saída dos estrangeiros e a entrada de medicamentos, água e alimentos na faixa de Gaza. O presidente brasileiro também falou sobre a libertação de reféns e os esforços do governo para resgatar os brasileiros. Hoje, mais um avião chegou ao Brasil com 209 passageiros repatriados de Israel. Vamos ver na reportagem. Primeiro país a repatriar civis na zona de conflito no Oriente Médio, o Brasil resgatou em 12 dias 1.410 brasileiros, 3 bolivianos e 53 animais de estimação. Na madrugada de hoje, mais um avião da Força Aérea Brasileira pousou no Rio de Janeiro com 209 passageiros. É o oitavo voo de resgate da Operação Voltando em Paz. Além do resgate e do envio de insumos para a zona de conflito, o governo brasileiro também tem atuado nas relações diplomáticas em busca de apoio humanitário entre Israel e o grupo Hamas. Neste final de semana, líderes mundiais se reuniram na Cúpula de Cairo, no Egito. O Brasil foi o único país do sul global convidado para o encontro que debateu a situação do Oriente Médio. A discussão foi muito franca, muito aberta. Eu acho que como resultado, a gente pode dizer que houve consenso entre todos os participantes de que é chegada a hora de se negociar uma solução. O ministro também falou sobre os brasileiros que estão na faixa de Gaza aguardando o momento para cruzar a fronteira com o Egito. No meu pronunciamento, disse que estava hoje nessa reunião por instrução do presidente Lula e representando o presidente Lula para trazer a palavra do Brasil pela busca de um entendimento e uma negociação de uma saída na direção da paz nesse conflito. E também para pedir a liberação dos 26 brasileiros que ainda estão na faixa de Gaza e que não saíram até o momento. E em nota, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que foi informado no sábado, dia 21 de outubro, sobre o desaparecimento de mais um brasileiro em Israel. Segundo o Itamaraty, a informação foi confirmada pela Embaixada do Brasil em Tel Aviv com autoridades locais. Em nota, o governo brasileiro volta a desaconselhar quaisquer deslocamentos não essenciais para a região. Os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv e do Escritório de Representação em Ramala, ambos com WhatsApp, permanecem em funcionamento para atender nacionais em situação de emergência. O plantão do Itamaraty no Brasil também pode ser contatado. Os telefones aparecem aí na sua tela.